Olá, família, evangelizar é nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo possa invadir o nosso ser nesse momento, que o Espírito Santo possa estar na sua casa, na sua vida. Eu me chamo Cláudia e eu vim meditar o Evangelho de hoje com você. Mas antes eu gostaria de deixar aquele abraço, aquele abraço carismático, um abraço forte, mas que transmite uma paz, que parece que tira todos os problemas. Eu quero desejar esse abraço para você, em especial para quem me escuta pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela Rádio Vida Nova FM de Americana São Paulo, um abraço a esses ouvintes maravilhosos e um abraço especial também a você, que me acompanha pelo canal no YouTube. Aliás, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, tá bem? É só você digitar evangelizar, vírgula, nossa missão e inscrever-se. E após inscrever-se, aproveite também para compartilhar, para que esse áudio, para que a Palavra do Senhor possa alcançar mais e mais corações. Amém? Afinal de contas, evangelizar é a sua missão também. O Evangelho de hoje, dessa terça-feira, dia 25 de julho, que é festa, aliás, de São Tiago Apóstolo, né? Você pode acompanhar o Evangelho de hoje em Mateus capítulo 20, nos versículos de 20 a 28. Amém? Mas antes que nós possamos pedir o Espírito Santo para nos preparar para aquilo que nós iremos ouvir, vai pedindo, vinde, Espírito de amor, vem consolar as nossas dores, acalmar o nosso coração e mente e nos dar a paz para te ouvir e te compreender nesse momento. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou, O que tu queres? E ela respondeu, Manda que esses meus dois filhos sentem-se no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, Vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda? O meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. E Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, observe que esse é um evangelho muito rico. É muito rico. Há diversos pontos a serem aproveitados no evangelho de hoje. Mas um que me chamou a atenção é a pergunta que o Senhor faz para essa mãe quando ela se ajoelha na intenção de fazer um pedido. Observe que o Senhor conhece o coração de todos aqueles que estão à sua volta. Mas ainda assim, mesmo sabendo o que ela ia fazer, Ele ainda pergunta para ela, O que tu queres? Eu faço para você essa mesma pergunta. Eu transmito para você essa mesma pergunta. Meu irmão, o que tu queres? Qual é a tua necessidade? Do que você está precisando? Qual é esse problema que você tem enfrentado na sua vida que faz com que você diariamente ajoelhe-se diante do Senhor e peça incessantemente? Será que o que você está pedindo é realmente aquilo que você precisa? Ou será que o Senhor vai lhe responder da mesma forma que Ele respondeu para essa mãe? Não sabeis o que estáis pedindo. Você sabe o que você está pedindo? É realmente o que você precisa? Porque, meu amado, o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece as tuas necessidades. É claro que o Senhor, assim como Ele quis ouvir dessa mãe, Ele quer ouvir de você aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, Ele quer ouvir de você, Ele quer que você se abra para Ele. Mas, ao mesmo tempo, Ele te faz essa pergunta, você sabe o que você está pedindo? Será que isso que você está pedindo é realmente melhor para você? Você já meditou sobre isso? Porque, meu amado, nós não sabemos o que nós pedimos. Por isso, nós devemos pedir sempre o auxílio do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Porque nós não fazemos ideia do que pedir. Porque os planos do Senhor para a nossa vida são muito maiores do que a nossa mínima capacidade de raciocínio. O Senhor fala em Romanos 8, 26, Ele diz, Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós em gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito. o qual intercede pelos santos segundo Deus. Meu amado, às vezes nós não sabemos pedir. Por isso, nós precisamos, assim como essa mãe que dobrou os joelhos diante do Senhor para lhe fazer um pedido, nós precisamos nos dobrar à vontade de Deus. Nós precisamos nos dobrar, dobrar os nossos joelhos, baixar a nossa cabeça e dizer, assim como o Senhor disse no Horto das Oliveiras, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Que a Sua vontade prevaleça, Senhor. E vai pedindo nesse momento, Senhor, eu me entrego a Ti, eu dobro os meus joelhos diante da Tua vontade, Senhor, porque eu não sei pedir. Eu me deixo guiar pelo Espírito Santo nesse momento, Senhor. e aquilo que eu te peço diariamente, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, eu me entrego, eu entrego os meus desejos, as minhas frustrações, os meus problemas, está tudo em Tuas mãos. Que a Tua vontade prevaleça. E me dê força, Senhor, e resignação para que eu aceite a Tua vontade. Porque, Senhor, dizer que a Tua vontade seja feita é fácil. O difícil mesmo está em baixar a minha cabeça e aceitar que a Sua vontade seja feita na minha vida. Me dê resignação, Senhor. Me dê o dom da obediência. Me dê calma e serenidade para aceitar o Teu agir. E que o agir do Senhor, meu irmão, possa ser feito na Sua casa, na vida da Sua família, na Sua vida, em qualquer aspecto que você esteja necessitando. Lembre-se sempre, você não sabe como pedir. Então entregue-se, curve-se à vontade do Senhor. para que o próprio Deus possa agir na Sua vida, na Sua casa, no Seu casamento, no Seu serviço. E que a vontade do Senhor prevaleça sempre. Muito obrigada por ouvir o nosso áudio, muito obrigada por acompanhar o Evangelizar, nossa missão. e que essa nossa união e que essa nossa união possa nos levar para o céu, para muito além do possível e do imaginável. A paz de Jesus e o amor de Maria e que essa reflexão possa servir para você, para os seus amigos, para a sua casa, para a sua família, e para o seu serviço. Que a benção de Deus Pai Todo-Poderoso se derrame sobre você nesse momento. Muito obrigada e até a próxima!